Se este é o tempo, então é tempo de louvar. Seja bem-vindo a este espaço no Novo Tempo Portugal, em que o louvor assume a predominância dos temas musicais que ouvimos todas as semanas, neste horário. Convido-o a abrir a sua Bíblia no capítulo 150 do livro de Salmos, onde encontramos as seguintes palavras. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo o que tem folgo, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Pela chuva que cai, pela flor do jardim, eu te louvo. Eu te louvo, eu te louvo. E sem eu merecer haver folgo em mim. Eu te louvo, eu te louvo. Em louvor e gratidão Eu estendo minha mão Quero, ó Deus, te agradecer Em louvor e gratidão Pelo sol e o mar Por ter quem abraçar Eu te louvo Eu te louvo E por te conhecer Saber que és amor Eu te louvo Eu te louvo Em louvor e gratidão Eu estendo minha mão Quero, ó Deus, te agradecer Em louvor e gratidão Em louvor e gratidão Eu estendo minha mão Quero, ó Deus, te agradecer Em louvor e gratidão Em louvor e gratidão O projeto One Way Worshippers Juntou diversos músicos brasileiros a viver atualmente na Europa Regularmente reúnem-se Para louvar a Deus Através da música No ano passado estiveram na cidade holandesa de Amsterdão Para gravar o seu primeiro tema Com o mesmo nome do grupo One Way Um caminho Um caminho E gratidão I believe in the bread of life I believe in the light of the world The lily of the valley God Almighty The Savior of souls He is the way He is the truth He is the light He is the Lord of my heart And He is the name Jesus Christ His grace is enough To save you from death Because He is the Lord I believe in the bread of life I believe in the light The light of the world The light of the world The lily of the valley The lily of the valley God Almighty The Savior of souls He is the way He is the truth He is the life He is the Lord of my heart And He is the Lord of my heart And His name is Jesus Christ He is the Lord of my heart He is the Lord of my heart He is the Lord of my heart Jesus Christ Jesus Christ His grace is enough His grace is enough To save you from death Because He is love To save you from death Adair Santos é talvez o músico adventista em todo o mundo que mais temas musicais compôs ao longo do seu ministério. Terão sido mais de 500. O próximo tema que vamos ouvir é dele, numa interpretação de Gabriel e Gabriela Ferreira, e questiona o maior amor de todos. Que amor é esse que do nada me criou, suprou em mim um espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou? Que amor é esse que um dia me salvou? É o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que do nada me criou, Soplou em mim um espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou? Por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia amassava? Do meio dos meus erros estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida? E me deu o seu perdão? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer. A quem quiser ouvir, levanto a minha voz aos céus. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração? Que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que consente a salvação? Justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar Para dar a vida interna a quem nele apenas crê. Que amor é esse que a própria vida deu Deixando a sua glória vindo ao mundo para morrer. Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer. A quem quiser ouvir, levanto a minha voz aos céus. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. O amor maior que nunca hei de compreender. O livro de Salmos é uma fonte de inspiração para a adoração desde a antiguidade. Nele encontramos uma coletânea de hinos, súplicas e louvores. Em Salmos 34, 1 a 3, David exclama, Bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Eu te exaltarei com um cantico novo. Compassivo tu és, ergo a ti meu louvor. E eu celebrarei tua justiça e bondade. Tua misericórdia eu te exaltarei. Grande é o Senhor, digno de todo o louvor. Toda a terra se inclina perante o Rei e Criador. Eu te exaltarei com um cantico novo. Compassivo tu és, ergo a ti meu louvor. E eu celebrarei tua justiça e bondade. Tua misericórdia eu te exaltarei. Meu Deus, tudo criaste. Terra, os céus e o mar. Lagos, rios, florestas. És o motivo do meu cantar. Eu te exaltarei com um cantico novo. Compassivo tu és, ergo a ti meu louvor. E eu celebrarei tua justiça e bondade. Tua misericórdia eu te exaltarei. Meu Deus, és minha vida. Eu te exaltarei com um cantico novo. Compassivo tu és. Compassivo tu és, ergo a ti meu louvor. E eu celebrarei. Eu celebrarei tua justiça e bondade. Tua misericórdia eu te exaltarei. Eu te exaltarei. Eu te exaltarei. Eu te exaltarei. Tocar o céu é um tema do projeto australiano Il Song, que tem já diversas traduções e versões multiplicadas em diversos idiomas por todo o mundo. No programa de hoje vamos ouvir a versão portuguesa pelos Songs for Him, um projeto que junta vários músicos que ou adaptam ou compõem as músicas. Eles depois gravam-nas e publicam no canal deles no YouTube. Pode procurar mais sobre este projeto no canal deles, Songs for Him, no YouTube, ou também nas plataformas digitais. Aqui ficamos com o tema Toco o Céu pela voz de Inês Medes. O que haverá para lá do céu? O que estará por encontrar? Tentei saber sem conseguir, mas descobri quando o amor desceu. A pulsação, respiração, ganhei a vida quando a entreguei. Quando eu caí, então subi. Eu toco o céu de joelhos no chão. As cicatrizes das tuas mãos são de um valor que não tem fim. Vendi a alma para ter um mundo. Vendi a alma para ter um mundo. Deixaste o céu para me comprar de novo a pulsação, respiração. E eu toco a pulsação, respiração, respiração, respiração e respiração. E eu toco o céu de joelhos no chão. Estou aqui mesmo aos teus pés, tudo o que eu sou. Se a ti eu entrego, sinto aqui mesmo aos teus pés, tudo o que eu sou. Se a ti eu entrego, sinto aqui mesmo ao teu amor. E irei dançar nas tuas asas para sempre. A pulsação, respiração, ganhei a vida quando a entreguei. Quando eu caí, então subi. Eu toco o céu de joelhos no chão. Eu toco o céu de joelhos no chão. Eu toco o céu de joelhos no chão. E agora vem, habita em mim. A oração é do Emmanuel Seixo. Aquela briga-se a ideia. Eu toco o céu de joelhos no chão. Uma hora quente segura. Eu quero dividir. Eu toco em partículas meu eje. Em partículas o céu de joelhos no chão. Eu toco o céu de mãos. parameterslivais. Camверo ao céu de mar. E eu não sei de onde vai, nem para onde vai, mas consigo sentir, como folhas que arrastadas são, sem saber para onde vai. Assim eu quero ser movido por ti, vem ó Santo Espírito, vem habita em mim. Contigo estarei completo e conseguirei prosseguir. Neste caminho que me leva ao céu, para bem junto de ti. A chuva cai e faz brotar no chão a esperança de uma nação. Como sou forte de um trevão, posso sentir o Espírito em ação. Assim eu quero ser movido por ti. Vem ó Santo Espírito, vem habita em mim. Contigo estarei completo e conseguirei prosseguir. E o Espírito Santo cairá sobre nós, quando juntos orarmos a Deus. Como habitualmente chegámos ao momento do programa em que recordamos amigos, vozes caras, mas sobretudo momentos de louvor, como é o exemplo do próximo que lhe proponho. O coro Laudari Ensemble, em 2007, protagonizou um concerto no salão principal do Europarque, em Santa Maria da Feira, para os jovens da região norte do país. Felizmente, esse registro foi feito e agora, 13 anos depois, recuperamos o tema Al Shloshad Vahim, que repousa numa melodia hebraica cuja tradução do texto explica que o mundo é sustentado por três pilares. A verdade, a justiça e a paz. Al Shloshad Vahim, que repousa no salão, que repousa no salão, que repousa no salão, que repousa no salão. Al Shloshad Vahim, que repousa no salão. Al Shloshad Vahim, que repousa no salão, que repousa no salão. Al Shloshad Vahim, 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 que repousa no salão. versículo 8. Não deixe a margem para qualquer dúvida. Se puder e tiver oportunidade, convido-o a abrir, então, no versículo 8 do primeiro capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse. Eu sou o alfa e o ómega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Existe alguém que a toda hora e sem demora pensa em mim. Pensa em mim. E pelas nuvens e os passarinhos reconheço os teus caminhos e virtudes, sim, eu sei que existe alguém que pensa em mim. Tu pensas em mim. E se existisse alguma razão para duvidar e não acreditar que estás aqui só para me ajudar a chegar ao fim. O simples facto de eu respirar e andar pela rua fora é a prova de que tu tens um plano para mim. para mim. As vezes não consigo compreender o que tu queres que eu faça e caio sem saber aonde estou e sem saber para onde ir. Mas a tua mão bem forte e poderosa me levanta e me ajuda a prosseguir no teu caminho dá força para não desistir. Mas se sigo sozinho corro o risco de perder o trilho e saio por aí anda perdido e lá estou eu a cair outra vez a cair mas como pai que és tu me levantas com tua mão bem forte e mostras-me o caminho outra vez para que eu o possa seguir. Poderoso pai eterno nunca deixas os teus filhos sozinhos a lutar Deus connosco conselheiro estarás ao nosso lado até o teu filho voltar poderoso pai eterno nunca deixas os teus filhos sozinhos a lutar Deus connosco conselheiro estarás ao nosso lado até o teu filho voltar olho pela janela lá para fora toda hora para pensar se existe alguém que a toda hora e sem demora pensa em mim e pelas nuvens e pelas nuvens e os passarinhos reconheço os teus caminhos e virtudes sim eu sei que existe alguém que pensa em mim tu pensas em mim tu pensas em mim e aí que as pessoas Em 1844, um jovem irlandês chamado Joseph Scriven estava prestes a casar com a sua amiga de infância e amor da sua vida. Na véspera do seu casamento, iria encontrar-se com a sua noiva junto à ponte próxima de um rio. Ele esperava por ela quando se apercebeu da sua chegada, mas o cavalo em que a sua noiva vinha sofre um acidente, a sua noiva cai ao rio e morre afogada. O amor da vida de Joseph Scriven desapareceu ali, à sua frente. O desgosto foi tão grande que ele resolveu mudar-se para um outro país. Foi para o Canadá e dedicar a sua vida aos princípios que ele aprendeu que Jesus tinha transmitido no Sermão da Montanha. Os seus atos de bondade para com todos eram tais que Joseph Scriven passou a ser conhecido como o Bom Samaritano de Port Hope, a cidade para a qual se tinha mudado. Foi então que ele se apaixonou novamente, desta vez por Elisa Rhodes. Apenas algumas semanas antes do seu casamento, em 1854, Elisa Rhodes contraiu uma pneumonia e morreu. Novamente, Scriven ficou destroçado e só encontrou forças porque se refugiou em Deus, o seu melhor amigo. Foi esta amizade que deu forças a Joseph para escrever à sua mãe, na Irlanda, o poema Oh, que amigo em Cristo temos! Ele carrega todos os nossos pecados e tristezas. Que privilégio poder levar o nosso fardo a Deus em oração! Oh, tantas vezes perdemos a paz e sofremos desnecessariamente porque não levamos a Deus os nossos fardos em oração. Podemos encontrar um amigo tão fiel com quem compartilhar as nossas tristezas. Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Leve-as ao Senhor em oração. Oh, que amigo em Cristo temos! Este que é um dos temas mais conhecidos do mundo cristão em todo o mundo para ouvir agora, no tempo de louvar, numa versão musical diferente o que só prova a intemporalidade desta melodia e desta mensagem. Oh, que amigo em Cristo temos mais chegado que o irmão Quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração Oh, que paz perdemos sempre! Oh, que dor de coração Só porque não recorrimos Ao bom Deus em oração Há tristezas e pesadas Mas Cristo estende-nos a mão Pois é sempre a nossa força É refúgio em oração Pode haver um outro amigo Tão grandioso em compaixão Em seus braços Deus nos acolhe E nos dá consolação É com esta versão do hino Oh, que amigo em Cristo temos O que amigo em Cristo temos? O projeto 28-7 Na voz de Filipe Aires Que chegamos ao fim do nosso programa O nosso encontro fica marcado novamente para a próxima semana Encerramos com a voz de Samuel Ribeiro Na versão que ele próprio interpreta do tema Estou aqui Um original de João Herley Que Deus o abençoe nestes tempos únicos que vivemos Porque se este é o tempo Então é tempo de louvar Deixa-te os medos Dos para trás Não temas teu amanhã Tempo está e está lá fora Mas em breve vai embora E o sol vai brilhar outra vez Vem e confia em mim Eu te entrego-me a paz Sei que lutas e estão vindo Permanece em meu caminho Pois eu já venci por ti Em meus braços te dou salvação Fortaleza para enfim descansar Não precisas mais ter que chorar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Traspassam minhas mãos Prova de um amor eterno Do perdão que eu te entrego E a cura para o teu coração Em meus braços te dou Salvação Fortaleza para enfim descansar Não precisas mais ter que chorar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Em meus braços te dou Salvação Fortaleza para enfim descansar Não precisas mais ter que chorar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui